Obrigado. 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 Eu sou o nosso povo. Obrigado. Arquitado, senhoras e senhores. Obrigado. 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 O ordem da moça de 1ª cumprinha Polupanova Máxima Anatólovitcha, 1ª cumprinha O ordem da moça de 2ª cumprinha Iwanenka Alessandra Romanovitcha, 1ª cumprinha Historicamente as a Obrigado. 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 Boazaleia Andréa Eugênovitcha, a principal lieutenant. Obrigado. 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 Muito obrigado. Víctoria Bogdanína, o seu soldado. Obrigado. Vitoria, nós vitamos. Obrigado. Surgiu a Ucrania do povo. Obrigado. Mouscalenca, Alexandre Valdimirovitcha, o artigo-leitinante. Aplausos. 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 Vita. Aplausos. Aplausos. Surgiu a Ucrania do povo. Aplausos. Obrigado. Aplausos. 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 Obrigado, senhoras e senhores.